3 dicas de ouro para melhorar a sua digestão Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais Criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos E eu lhe ajudo a melhorar a sua digestão, problemas com funcionamento do intestino, problemas com gases, barriga distendida, estufada, dores abdominais Me siga e curta esse vídeo Na verdade são 3 dicas importantíssimas na hora que você está se alimentando Primeiro, mastigue 5 vezes antes de engolir A média da população é mastigar 2 vezes e já engolir A digestão tem que começar na boca e não no estômago Segunda dica, não tome líquidos enquanto você está se alimentando O estômago não sabe trabalhar com sólidos e com líquidos 15 minutos antes ou 15 minutos após você pode tomar o líquido E a terceira grande dica Não converse muito enquanto você está se alimentando Acaba você engolindo o ar Aerofagia e isso aí prejudica a digestão Me siga e compartilha esse vídeo com amigos e familiares que tem problemas digestivos E com essas dicas vão melhorar muito a sua saúde digestiva Aerofagia e isso aí